Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar como vender quentinha fitness nas academias. Pois é, se você gostaria de fazer uma renda extra vendendo quentinha fitness, né, gostaria de repente de aproveitar, né, as academias aí da sua cidade, que deve ter várias espalhadas pra vender o seu produto por lá, mas não sabe por onde começar, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Eu elaborei aqui, né, cinco dicas que com certeza vão te ajudar nessa empreitada, tá? Pra que você consiga, de repente, tirar até um salário só provindo disso, né, vendendo quentinhas pro pessoal que vai nas academias, que não tem tempo de cozinhar, tem a vida corrida, então aproveite essa oportunidade, tá bom? Só antes, como de costume, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal, também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Também quero te convidar pra me seguir lá na rede social vizinha, vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, lá, gente, eu posto a minha vida fitness, então além de dar dicas aqui pra vocês no canal de empreendedorismo, né, já faz mais de um ano que eu tô na lida, na vida fitness, já emagreci 22 quilos, por lá também eu posto as minhas refeições, marmitinhas e tudo mais que eu vivo no meu dia a dia, então vai lá, me segue também que eu acho que você vai gostar, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer as melhores marmitinhas fit pra vender, tá bom? Bom, gente, antes de dar a primeira dica, eu já quero falar pra vocês que você vai ter que deixar essa vergonha aí embaixo da cama, vai esconder ela, vai colocá-la dentro de uma caixa, vai esconder ela dentro de um guarda-roupa, vai, sei lá, dar um pontapé na bunda da vergonha, tá? Na bunda da preguiça também, mas primeiramente na bunda da vergonha, tá? E você vai pensar que vergonha, preguiça, não bota dinheiro no bolso de ninguém, vai pegar essas bendita, vai jogar no lixo pra nunca mais encontrar, tá? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. E aí, você vai conseguir negociar, você vai ter força de vontade e vai conseguir negociar com os donos, os gerentes, as pessoas que administram as academias aí da sua cidade. Pra todas as dicas que eu vou te dar aqui agora, é fundamental que você negocie e veja qual vai ser a melhor opção pra vocês, pra ambos os lados dentro da academia. Lembre-se, tá? É uma coisa sobre negociação que eu vou falar aqui pra vocês. Você só vai conseguir trabalhar e vender suas quentinhas dentro das academias se a pessoa do outro lado, o dono da academia, ganhar alguma coisa. As pessoas, elas são assim. Elas te ajudam, elas abrem um espaço pra você, mas elas querem alguma coisa em troca, alguma coisa que vai botar dinheiro no bolso delas. Então, você vai ter que oferecer um comissionamento, de repente vai ter que oferecer uma comissão, vai ter que oferecer uma taxa, de repente você vai pagar uma taxa pra poder trabalhar nas academias, ou você vai fornecer quentinhas de graça pro dono da academia, tá? Pro administrador é uma opção também, dependendo do dono. Ou você vai oferecer outros serviços que, de repente, a sua empresa faz, como, por exemplo, você pode, além de vender quentinhas, fazer sopas, caldos fitness, sucos detox, né? Enfim, algum jeito você vai ter que fazer pra retribuir esse favor, digamos, que é você trabalhar dentro das academias e poder divulgar pras pessoas que estão ali as suas quentinhas, tá? Então, pense nisso. Vai ser, olha, difícil você arrumar uma academia, um lugar que você possa divulgar o teu produto de graça. Tem boas pessoas que elas pensam em ajudar o próximo, né? Sempre existe, assim, ajudar sem receber nada em troca. Mas a maioria das pessoas não é assim. E tá tudo bem também. Porque também, né, você vai usar o espaço deles, os clientes deles. Então, tá tudo bem também. É justo você pagar alguma coisa, né, pra estar utilizando aquele espaço, tá? E procure também ter uma reunião. Então, marque um horário pra falar com o gerente da academia onde ele vai ter atenção focada 100% em você. Pior coisa pra negociar é um ambiente onde você tá conversando com a pessoa e, de repente, chega outra pessoa pra falar com ela. Aí, dispersa o assunto. Aí, ninguém mais se entende. Tá? Então, marque um horário pra que o gerente, o dono da academia, a pessoa que administra, possa olhar pra você e escutar o que você tem a dizer. Nessa reunião, também leve quentias prontas pra mostrar o seu produto, tá? Eu já dei aqui umas 10 dicas só nesses 5 minutos de vídeo. E agora, não satisfeita, eu ainda vou dar mais 5 dicas aqui pra vocês de formas que você pode vender dentro das academias, tá? Primeira delas é através de folder e cartão de visita. Então, você pode deixar na recepção lá da... É uma forma de... Isso vai depender da negociação. Vou frisar aqui de novo. Mas a primeira forma é você deixar confletos ali no hall de entrada, tá? Da academia, naquele balcão. Gente, todo mundo passa por ali. Não subestime a simplicidade disso. Porque todo mundo passa por ali e chama atenção folders. E lembre-se que você vai estar no teu... Diretamente falando com o teu público-alvo. Então, o folder tem que ser chamativo. Tem que ter promoções, tá? Kit semanal, kit quinzenal. Você vai poder fazer, né? Marmitas personalizadas também de acordo com o que a pessoa precisa. Então, o folder tem que ser chamativo nesse sentido. Coloque, de repente, até um cupom de desconto pra quem entrar em contato com você. Aí a criatividade é sua. Tem uma playlist completa aqui no canal. No canal, não, não. No canal. Só falando de Marmitas Fit que eu recomendo que você assista os outros vídeos, tá? Dica número 2. Fale com os profissionais pra que eles te indiquem. Então, na academia grande, por exemplo, às vezes trabalham dois ou três personagens ou mais. Além da pessoa que tá na recepção. Além da pessoa que cuida da faxina. Além dos professores que dão aula de crossfit. Dão aula de treino funcional e outras coisas. Então, tem uma equipe que trabalha normalmente dentro de uma academia. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar com essas pessoas também, né? Sempre naquela... Eu te indico, você me indica e vice-versa. Dando em troca. E você vai pedir pra essas pessoas te indicarem. Porque todos os dias eu aposto que é uma reclamação recorrente dentro das academias. Dos alunos falarem que não tem tempo de fazer sua comida. Que tem a vida corrida. E essas pessoas estão ali, né? Pra, de repente, dar ideias, dar dicas. Ajudar no treino. E aí, elas podem te indicar. Essas pessoas também têm muito poder de te ajudar no teu negócio, tá? Então, você conversar com os profissionais que trabalham por ali, né? Além de falar, claro, com o dono da academia. Também vai ser um divisor de águas no teu negócio. Terceira dica. Terceira forma de você vender teus produtos dentro da academia. Que é a forma... Eu acho que é a forma mais top. A terceira e a quarta. Tá? Que você pode conseguir ir negociando. Que é a parte de você ter um freezer com os produtos dentro da academia. Tá? Isso é algo que vai demandar um pouco mais de dinheiro. Um pouco mais de tempo. Mas muitas academias, elas têm normalmente freezers onde eles vendem algumas coisas. Geralmente, pela minha análise e também, né? Anos indo em academias, geralmente é bebidas. Eu nunca fui em uma academia que tivesse sucos, sopas detox, caldos, marmitinha fit. Nunca. Então, às vezes, a pessoa... A academia já tem lá um freezer que tá... Que tem espaço lá onde você pode colocar alguns produtos da sua linha fitness junto ali pra vender. E aí, a pessoa vai passar no cartão lá da empresa e tudo mais e depois te paga a tua parte. Tá? Então, isso é uma das melhores coisas. Porque se tiver os produtos dentro do freezer da academia, com certeza os profissionais também vão te indicar. A recepcionista também vai recomendar. Vai dizer que ali tem produtos gostosos. E aí, gente, ó. Sucesso vem. Tá? Não tem erro. Pra quem tem um pouco mais de dinheiro pra investir. Às vezes eu tô falando com uma pessoa aí que tem dinheiro, né? Eu geralmente falo com pessoas que estão na pindaíba na falta de dinheiro na falta de renda. Mas talvez você tenha um pouco mais de dinheiro. Possa também tá colocando, comprando esse freezer e colocando dentro da academia com produtos seus, só seus. Também é uma outra forma de faturar muito. Mas você pode aproveitar já o freezer que tem ali na academia, tá? Toda academia tem normalmente. Tá bom? Quarta dica, quarta forma de você anunciar dentro de uma academia, utilizar a academia. Divulgação nas redes sociais da empresa, né? Então, hoje, toda empresa que se preste tá ligada no marketing digital, tá ligada nas redes sociais, tá ligado que o melhor jeito de você conseguir clientes novos é através de lá. Muitas academias já vêm trabalhando com isso. E aí, você pode conseguir uma parceria onde eles divulgam o teu trabalho na rede social deles. Tanto no Reels, quanto postagem, quanto stories. E aí, a melhor forma de você conseguir negociar isso aqui é você também divulgar, né? Mas pra isso, você tem que ter... Desculpa, gente. Mas pra isso, você tem que ter uma rede social também pro seu negócio que esteja apresentável, né? Cheio de conteúdo, já com alguns seguidores, né? Não precisa estar estourado aí, mas pelo menos uns mil seguidores, dois mil seguidores, tá? Onde você vai com... A pessoa por trás da academia vai olhar pra tua rede social e vai se interessar nessa troca aí de... Permuta, digamos assim, tá bom? Então, gente, essas são as quatro ideias, assim, que eu acho que mais vai dar certo pra você vender suas quintinhas fit. Dá, se você fizer essas cinco, quatro aqui, uma ou duas formas dessa aqui de ganhar de parceria, olha, dá pra tirar tranquilo um salário aí de 3 mil reais por mês limpo pra você, tá? Eu já vi muitos inscritos aqui no canal conseguirem. E você não é diferente de ninguém, você não é incapaz. Você tem essa capacidade. É só como eu falei no começo do vídeo. Deixar a preguiça, a falta de vontade, a vergonha, olha, numa caixa onde você nunca mais encontre, tá bom? Agora, eu vou te dar a quinta dica aqui, que é a melhor. Pra você trabalhar nessa área sem ter feito faculdade de nutrição, você vai ter que se especializar, tá? Você vai ter que estudar, você vai ter que saber o que você tá fazendo. Porque existem vários tipos de dieta hoje em dia e além de existir vários tipos de dieta, os seus clientes muitas vezes vão pedir marmitas personalizadas de acordo com a necessidade deles. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou numa dieta onde eu preciso perder gordura. Então, a pessoa vai chegar com um problema pra você, pra você resolver na parte das quentinhas fitness, que é o que você vende. Então, você vai ter que ter conhecimento pra saber o que colocar dentro dessas marmitas. Se você não tiver conhecimento, nem adianta fechar negócio com ninguém, porque não vai dar certo. Então, pensando nisso, gente, eu conheço um curso de marmitaria fitness maravilhoso, que já ajudou mais de mil inscritos aqui no canal a saírem da pindaíba da falta de dinheiro, da falta de renda. Vamos ali pra tela do meu computador que eu quero te mostrar. Eu só peço que você fique aí no vídeo agora até o final. Então, pessoal, temos aqui o curso de marmitas saudáveis fitness. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, o link vai estar ali naquela caixinha. Quero lembrar, né, como eu faço em todo vídeo, que esse curso não é meu. É uma dica de amiga que eu venho passar aqui pra vocês. Já vou te mostrar ali o dono do curso. Pode ficar tranquilo, é uma empresa de confiança que tá por trás. Se eu não me engano, gente, mais de mil seguidores aqui do canal já fizeram esse curso, já consumiram material desse curso e hoje trabalham com marmitas fit, tá? Então, assim, é um bom apanhado de gente pra eu falar aqui pra vocês, né, de pessoas que tiveram experiências positivas, tá? Deixa eu falar pra você aqui, gente, quero mostrar o que você vai aprender. Porque, assim, você vai trabalhar com marmitas, mas como eu falei, você não vai trabalhar só com marmitas, você vai trabalhar com pessoas, pessoas, tá? E essas pessoas, elas têm necessidades diferentes. Eu, por exemplo, eu acabei de contar lá no meu Instagram, acabei de pegar o celular e contar lá no meu Insta, eu tô numa rodada de carbo mais baixo, né? Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu perdi 22 quilos em um ano, tô rumo aos 30 off aí, né? 30 quilos é bastante peso, e eu tô fazendo uma rodada agora de carbo mais baixo. Ora eu faço o carbo baixo, ora eu faço o carbo alto, né? E aí eu, quem vai fazer minhas marmitas tem que saber disso, tem que levar em consideração isso, tem que levar em consideração o que eu posso consumir, os macronutrientes, né? Tem que levar em consideração todos os fatores. Então, se você for fazer minha marmita, você já tem que ter experiência em dieta low carb, ou dieta certogênica, que é o que eu tô fazendo agora, tá? Então, olha só que legal que você vai aprender nesse curso. Primeira coisa, você vai aprender o checklist dos materiais, né? Você vai aprender todos os métodos de congelamento, vai aprender a fazer o planejamento das refeições, que é o que eu acabei de falar aqui pra vocês, vai aprender como armazenar as marmitas, gente, você vai estar vendendo um produto pra outras pessoas, eu não quero que você venda a marmita estragada, ou que estrague com o passar do tempo. Então, você tem que saber armazenar. Você vai ter mais de 60 opções de cardápio, vou repetir, 60 opções de cardápio. Tradicionais, fitness, vegetariana e low carb, então, dieta tradicional, né, que é a conta de caloria tradicional, fitness, vegetariana e low carb. Então, você vai aprender a atender qualquer tipo de pessoa, tá? Pessoa chegou pra você com uma necessidade, você vai saber atender. Você vai aprender como ser empreendedor, então, valores de marketing digital pra te ajudar nas vendas, então, se além das dicas que eu te dei aqui hoje, né, sobre vender em academias, você queira, às vezes, trabalhar com marketing digital, aqui, você vai aprender a fazer isso, tá? Você também vai ter outra coisa muito legal, que vai ser muito útil, que são as etiquetas personalizadas. Quando você for montar suas marmitas, você vai precisar colocar em cima delas uma etiquetinha personalizada do teu negócio, e aqui no curso de marmitas fit, você ganha ele pronto, pra você imprimir, levar numa casa dessas de xerox, imprimir e colar, então, aí é legal que você não vai precisar contratar ninguém pra tá fazendo isso pra você e pagando a mais, né, e também recebe uma planilha de montagem. E daí, além de aprender a fazer as marmitas fit, outra coisa que eu achei legal é que você vai aprender a fazer suco detox, tá? Você vai aprender a fazer doce sem açúcar, gente, isso aqui vende demais, 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 que nem eu, assim, que não posso comer nada de açúcar, gente, zero açúcar. Quando eu pego alguma coisa doce, assim, que é low carb sem açúcar, eu dou graças a Deus, eu pago o preço que for, vocês estão me entendendo? Quem tá na situação que eu tô aí, você vai se deparar com muita gente, assim, a gente paga o preço que for em algo gostoso, então você vai aprender a fazer doce sem açúcares. Vai aprender a fazer sopas e caldos fitness, que isso aqui vai vender muito bem na tua empresa, na tua empresa não, desculpa, nas academias. Vai aprender sobre os melhores chás pra perder peso e saladas de pote. Salada de pote é outra coisa que dá pra botar lá no freezer, junto com as bebidas, por exemplo, que não pega cheiro, não dá nada, sabe, em outras coisas. Então, é algo sensacional pra você vender, tá? Então, aqui você vai aprender também a fazer as saladas de pote, tá? Eu achei muito, muito, muito legal. Outra coisa que tem aqui nesse curso também, eu quero falar pra vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, sobre custo e lucro. Isso também ensina aqui no curso, tá? Também como você precificar e tudo mais. Então, é algo realmente bem, bem legal. Tá? Camila, como que eu faço pra adquirir, como que eu faço pra me inscrever? Eu vou repetir de novo. Você tem que clicar no link que tá aqui na descrição. Primeiro passo de sair da zona de conforto é agora. Clica aqui no link que tá na descrição, embaixo do vídeo. Vem pra essa página, lê, confere todas as informações do curso, né, o que você vai aprender. E olha só o preço dele. Ele custava R$ 89,90 e hoje ele custa só R$ 39,90 por menos de R$ 40,00. O que você faz com o quarentão hoje em dia, né? Se fosse no passado dava pra fazer tanta coisa, mas hoje em dia com a desvalorização aí do nosso real não dá pra fazer muita coisa, mas dá pra você investir naquilo que realmente interessa que é a tua capacitação, que é o estudo pra você mudar de vida, tá bom? Bom, gente, espero do fundo do meu coração ter te ajudado. Um super beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.